Sensível e questionadora. Essa foi a apresentação da Companhia de Dança de Itapevi. Dançar sempre é emocionante, né? E hoje a gente se entrega mais, a gente se envolve cada vez mais e se mostra cada vez mais o seu lado, a sua emoção. O espetáculo aconteceu no último sábado, no ginásio de esportes, e reuniu o público de 1.200 pessoas em comemoração ao Dia das Mães. É a segunda vez que eu assisto e agora o Dia das Mães parece que foi mais emocionante ainda. Chorei bastante, foi muito lindo, toda a companhia está de parabéns. A Escola Municipal Livre de Dança tem aulas gratuitas em várias modalidades. Para se inscrever é fácil. Ligue no 4205 1871, ramal 25.